Quando é que a gente vai entrar em uma nova Bull Run? Em um novo ciclo de mercado de alta de Bitcoin? Tem muita gente que já diz que nós já estamos em uma Bull Run. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Olha só. Aqui é o turno gráfico onde cada candle, cada vela representa um ano. E olha só, tem o preço do Bitcoin desde 2011 até agora. Então basicamente ele tem várias altas e apenas um ano de baixa. Se olharmos, o preço do Bitcoin começa no ano e termina. Então a gente tem lá, por exemplo, 2015 verde, 2016 verde, 2017 verde e um ano de baixa. E depois novamente, 2019, 2020 e 2021 de alta, 2022 de baixa e agora um ano de alta. Mas eu particularmente não gosto muito dessa métrica. Porque apesar do Bitcoin, se a gente pensar lá em 2019 ele subiu muito forte, também teve uma bela correção depois. Então, deixa eu usar a liberdade poética aqui. Eu gosto de considerar um Bull Market depois que a gente rompe o topo do ciclo anterior. Quer ver que legal como fica assim? Então olha só, o Bitcoin atingiu o topo histórico perto de mil dólares em 2013. E depois demorou até março de 2017, fevereiro, março de 2017, para romper o topo interior. Então nós consideraríamos assim que depois de 2013, 2014, só teve uma nova Bull Run em 2017. No último ciclo, a gente teve um novo topo histórico em dezembro de 2020. Olha só, em dezembro de 2017, foi quando o Bitcoin tocou ali 19, 20 mil dólares a primeira vez e só foi romper isso em dezembro de 2020. Ok, então vamos lá. Se a gente está considerando que a nova Bull Run, o novo ciclo de alta explosivo, é aí que começa tudo a subir, pessoal. Sobe moeda de cachorro, é uma maravilha. E eu estou olhando só para o Bitcoin porque normalmente é o Bitcoin que começa uma nova Bull Run. Mas sempre vem em seguida Ethereum e várias outras criptomoedas em seguida. Mas então quando que nós vamos ter um novo topo histórico no Bitcoin? O topo histórico aconteceu em novembro de 2021, quando o Bitcoin tocou 69 mil dólares. Bom, pessoal, uma coisa que eu olho muito e eu acho muito importante é a liquidez global. Porque o Bitcoin, ele é medido em fiat. Eu sei, eu sei, pessoal, eu sei que a gente não gosta de fiat, que o governo fica depreciando a moeda, imprimindo dinheiro, a gente gosta do padrão Bitcoin, ativos escassos. Mas o Bitcoin, ele é denominado em fiat. Então a liquidez global, que é quanto o governo está imprimindo de dinheiro, é muito importante. Eu gosto muito de olhar o M2, que é a quantidade de moeda circulante, depósito à vista, depósito a prazo. E a gente consegue ver isso. A gente conseguiu um script do TradingView que mostra toda a liquidez global. Dólar, euro, yuan chinês, tem moeda japonesa, rússia, brasileira, mexicana, tem de tudo ali. As maiores moedas. E olha só que interessante. Vejam que a liquidez global, aqui o M2 global, ele costuma estar subindo em bullruns. Olha só, 2013, 2014 também estava subindo. E lá em 2014 ele começou a cair e o preço do Bitcoin também despencou. Depois a liquidez global aumentou bastante, 15, 16, 17. E o preço do Bitcoin também. Tivemos bullrun nessa época. Olha só que curioso, pessoal. 2018, que teve queda de 80% do Bitcoin, mais de 80%, também teve queda na liquidez global. Só que essa liquidez global começou a subir no final de 2018. E aí olha só o que aconteceu. Principalmente lá 2021, o Bitcoin subiu bastante. E olha o que aconteceu em 2022, liquidez global caiu e começou a subir novamente justamente quando os preços começaram a se recuperar esse ano. Então essa foi a primeira coisa que eu comentei que eu olho bastante, a liquidez global. A segunda coisa que eu olho é o halving do Bitcoin. A cada quatro anos o número de emissão de novos Bitcoins cai para metade. E isso vai acontecer novamente no ano que vem, em abril de 2024. Se nós olharmos o ciclo do Bitcoin, toda vez que acontece o halving, passa ali um ano e meio e a gente tem uma nova alta histórica. O que acontece no halving é que como diminui a quantidade de novos Bitcoins, a inflação de Bitcoins diminui e já está bem baixinha, pessoal. Por ano, se a gente pegar o que é criado de Bitcoin, dividido por tudo que está em circulação, dá mais ou menos 2% ao ano. Dá 1,8%. Depois de abril de 2024, vai cair para 0,9% ao ano. Essa pressão vai diminuir a pressão vendedora. Porque os mineradores de Bitcoin, hoje são empresas muito grandes que pagam contas de energia elétrica, funcionário, para minerar Bitcoin, eles precisam vender Bitcoin para pagar suas contas. Então vai diminuir a pressão vendedora. E o halving tem feito religiosamente, que nem um relógio suíço ali, marcando esses ciclos de alta do Bitcoin. E o terceiro motivo, pessoal, também precisa ter adoção. Não adianta ter ativo escasso, não adianta ter liquidez global, se ninguém estiver comprando, adotando, usando a tecnologia, certo, pessoal? Então é necessário vir adoção. Por isso que a gente está falando bastante dos ETF de Bitcoin, que vai trazer mais clareza regulatória, facilidade para os institucionais, grandes players, grandes empresas comprando. E também para o varejo comprar Bitcoin nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Então não é que a gente está torcendo para vir grandes players, que a gente é super fã de grandes bancos, BlackRock. Só que, para um ativo subir, é oferta e demanda. Então, se a gente quer ver novas altas históricas, Bitcoin, Ethereum, criptoativos subindo, é preciso que entre quanto mais gente possível. Então nós estamos monitorando todos esses dados. Número de carteiras de Bitcoin dá para monitorar on-chain. A blockchain é super legal nesse sentido, porque a gente consegue, qualquer pessoa consegue monitorar na blockchain. O número de transações diárias, o número de carteiras, se está aumentando o número de pessoas. Conseguimos também em sites como coinatmradar.com, o número de caixa eletrônico de Bitcoin. São várias métricas para a gente ver que a adoção está aumentando. Então eu olho para essas três coisas, pessoal. Se a gente conseguir que tudo isso se alinhe, halving do Bitcoin, liquidez global, maior adoção, aí sim que eu espero que vamos ter uma nova bull run. Eu estou imaginando que isso deve acontecer mais por ano que vem, 2024, 2025. E você, o que você acha? Você quer acompanhar tudo isso com a melhor comunidade do Brasil? Acesse aqui a Academia Cripto, nós estamos fazendo análises, monitorando essa liquidez global. Ali o pessoal tem acesso, estamos analisando os novos projetos, novos detalhes. E nós ficamos à disposição 24 horas, todos os dias, em um canal do Discord. Além disso, fazemos opções com derivativos para conseguir turbinar essa alta. Então, pessoal, faça parte da Academia Cripto para se aprofundar ainda mais. Deixe nos seus comentários aí o que vocês acham do ciclo do Bitcoin. Vamos ter uma nova bull run. E se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ative o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!